Fala, Cirmes da Ká! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de NotSobery com a nossa Elf maravilhosa! Saudade de gravar pra vocês, mas precisei aproveitar esses dias de carnaval pra poder ficar um pouco longe do The Sims. Aí meu PC, quando eu voltei, tá com alguma coisa que tá possuindo ele, mas acho que dá pra gravar pela quarta vez esse bendito episódio. Sim, é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse episódio inteiro, que no caso dá mais de 30 minutos gravados e vocês veem em torno de 10, 15 minutos. Gente, sério, se eu parar pra explicar, Jesus! Voltando a gameplay, adiantei alguns dias com a nossa Elf maravilhosa e algumas coisas aconteceram. Uma das coisas que aconteceram foi, nossa Elf, linda, conseguiu concluir sua coleção de bonequinhos. Gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz quando ela achou. Nós encontramos esse aqui, ó, Trevor Verily. Ele é o último bonequinho e agora sim a nossa coleção tá mais que completa. Gente, ela tá linda, olha isso! A coleção é imensa, mas ficou muito maravilhosa e eu vou ter que tirar essa coleção aqui da sala, porque eu tô achando desorganizado. Ou eu vou organizar isso de outra forma, não sei. Estou com toque. Ah, nossa Elf também conseguiu completar, gente, a coleção de cristais. Não conseguimos ainda completar a coleção de elementos, porém, conseguimos encontrar todos os cristais. Porque os elementos são formados com combinações de cristais. Então, por isso, ela achou um e não achou o outro. Ela tá com 1.661 simoleons, porque eu adiantei dois dias com ela no trabalho. Tanto que nesse trabalho ela fez a antena parabólica, pra falar com os alienígenas. E fez também... Cadê? Aquele negocinho que faz clone? Aqui, ó. Ela fez a máquina de clonagem. Aproveitando que eu tô aqui, eu vou vender essas cápsulas, porque eu não preciso mais delas. E elas valem mais fechadas. Então, ó. 560 simoleons. Coisa linda. Eu poderia também vender esse mapa do tesouro, mas não vou vender agora. Vou vender esse bonequinho, que não me serve pra nada. Ela encontrou cristais, por exemplo. Cadê? Tem esse aqui, ó. Foi uma sorte danada. Arco irisita. Ela encontrou dois. E tudo isso aqui, que ela encontrou novo, eu vou mandar pro conselho geológico. E vou torcer bastante pra que venha algum elemento novo, que só faltam quatro, eu acho. Temos esse bonequinho aqui, ó. Tobor, que eu vou vender também. Ela encontrou um, que também é difícil. Esse aqui, ó. Azevite. Maravilhoso. Preto. Lindo. Vou vender também essas peças de robô, porque eu não preciso delas. Isso daqui eu vou vender, já que tá tudo repetido. Esses elementos não me servem pra nada, já que eu já tenho. Nossa Elf sempre encontra aqueles elementos que eu acabei de jogar fora, só de praticar análise. A Nossa Elf hoje tá muito maravilhosa, né? Nesse estilo pin-up, eu acho. Ela tá precisando se divertir e ter uma social, conversar com alguém. Eu acho que tá mais do que na hora da gente descobrir aonde o Martin mora. Cara, ela vai casar com ele e nunca visitou aquele bone na casa dele. Como assim? Os dois se encontram no trabalho dele ou então aqui na casa da Elf? Como eu sei aonde o Martin mora, eu acho que seria legal irmos até lá. E assim a gente conhece a casa do amado da Elf. Sendo assim, vamos até a casa do Martin. E eu espero que ele esteja lá na casa dele. E se você gosta dessa série e sentiu saudade, não esquece de clicar no gostei. E pode deixar vários coraçõezinhos rostos pra mim, tá bom? Partiu casa do Martin. Nossa Elf acabou de chegar na casinha do Martin. A casinha dele é bem simples, porém bem bonitinha também. E antes que eu me esqueça, eu preciso fazer uma coisinha. Eu perguntei pra vocês se eu devia comprar algum traço pra Elf. E teve alguma de vocês, que agora eu não me lembro o nome, eu não sei aonde anotei. Que disse pra comprar esse traço aqui, ó. Empreendedora. Sim, os empreendedores têm mais chances de serem promovidos em suas carreiras. Gente, isso é maravilhoso. Vou comprar pra Elf. E uma coisa que eu gosto sempre de comprar é isso aqui, ó. Sempre bem-vinda. Assim ela pode fazer as coisas nas casas das pessoas sem ter problema nenhum. Pronto. E outra coisa que eu não mostrei pra vocês é que ela está no nível 7, na habilidade de travessura e também na habilidade de lógica. Pra ela se tornar a rainha das travessuras, ela só precisa atingir o nível 10 na habilidade. O que demora um pouco, mas a gente tá tentando. Elfizinha já veio bater aqui. E o Martin disse, pode entrar. Vamos ver a casinha dele. Eita, o Martin tá aqui fora. Vem aqui nesse homem, Elf. Beija esse homem. Calma aí que eu quero ver vocês. Ai, que lindos. A casinha do Martin, gente, é bem simples. Ele mora sozinho. Mas é uma casa confortável. Vamos aqui. Oba, oba com o Martin. Olha ele pensando em mudança. Será que ele quer morar com a Elf? Ah, gente. Falta pouco pros dois morarem juntos. Eles já vão se casar. Vai lá, Elfizinha. Fazer um oba, oba com o teu boy. E assim, ó, a diversão dela já vai subir. E o social também. E isso é maravilhoso. A nossa Elf trabalha daqui a 11 horas. E ela conseguiu encontrar 10 descobertas. E eu espero que ela seja promovida. Eu acho que no episódio anterior, ela foi promovida a inovadora de tecnologias. Sempre que eu me empenhar muito no trabalho, a chance dela subir na carreira é bem alta. Ainda mais com o novo traço que ela tem agora, que a gente acabou de comprar. Eita, gente. Se controla. Ela tá com fome? Não, ela tá bem. Até que tá satisfeita. Ela tá ficando com sono. Tá calor? Chance de chuva. Por que os dois não vêm nadar aqui, gente? Vamos nadar com o Martin. O Martin aqui na casinha dele tem uma piscininha. Como eu falei, a casa é simples. Porém, é bem confortável. Ainda mais pra uma pessoa só. Tá, gente. Eles estão nadando de madrugada, eu acho. Sim, estão nadando de madrugada. E a Elf tá muito feliz. Ela trouxe roupas pra ficar na casa do boy, né? Porque ela é precavida. E uma coisa que a Elf vai fazer é ir pro trabalho direto da casa do Martin. Porque a gente não precisa ir pra casa pra poder ir trabalhar. Ela veio toda preparada. E a única coisa que eu preciso fazer em casa é mandar os cristais pro conselho geológico. Mas isso ela pode fazer depois. Por ser a primeira vez que a nossa Elf vem aqui, eu acho que ela tá gostando. E olha o Martin, gente. Ele é o sim que mais tem vontade própria que eu já vi. Ele é incrível. Nenhum homem barra o Martin. Sério. Homem aqui do The Sims, né, gente? Eles são muito lindos. Vamos espirrar água nessa carinha bonita. Amigável. Vamos conhecê-lo. E depois vamos beijá-lo. Beijar na água. Pronto. E a nossa Elf tá brincalhona e ele também. Pelo menos os dois estão se divertindo. E o social da nossa Elf já está praticamente cheio de versão também. Então tá ótimo. Tá sendo ótimo realmente pra nossa Elf o dia de hoje. A sexta-feira dela começou muito bem. E como vocês sabem, porque eu acho que eu já avisei, nossa Elf dia de sexta-feira não sai tarde do trabalho. Dia de sexta-feira ela curte, então ela trabalha somente dentro do horário normal mesmo. E eu não mostrei pra vocês, mas essa aqui, ó, é essa linha simples do Martin. Confortávelzinha, bonitinha, simplesinha. Tá ótimo, gente. Eu vou pedir pra nossa Elf fazer alguma comidinha aqui, porque senão vai ser difícil ela conseguir se alimentar sem fazer comida. Vou pedir pra ela preparar sanduíches ou salada de frutas. Sanduíche de queijo grelhado é mais gostoso do que salada de frutas. Vai, Elf, vai preparar uma comidinha lá. O Martin até saiu da piscina já. Deve estar sentindo fome também, porque a nossa Elf tá ficando com fome. Depois ela já vai tomar um banho, vai se cuidar no banheiro e vai dormir. Esse biquíni é a primeira vez que a nossa Elf usa, porque a Elf nunca foi pra piscina na casa dela. Não tivemos essa oportunidade ainda. Eu amo essa tatuagem da Elf, gente. Amo essa tatuagem que pega o braço todo. E o Martin não para de conversar com a Elf. O Martin deve estar realmente muito feliz de ter a Elf por aqui. E como pudemos ver, Elf não sabe cozinhar direito ainda, mas não tem problema. Pelo menos morrer de fome ela não morre. Vai, Elf, chama pra refeição, porque senão ele não come. Para de falar, mulher. Tá falando muito. Vai, Elf, pega esse sanduíche. Que deve estar, ó, delícia, quentinho. Tá bom isso? Tá normal, tá ótimo. Pelo menos não está ruim. Já que a nossa Elf precisa subir na habilidade de travessura, vamos brincar com o Martin com choque de mão. Vamos assustá-lo. E eu espero que ele goste, que ele não fique irritado. Ele conhece a mulher que tem, né, gente? Ele se apaixonou por ela ser assim. Descrever apocalipse. O Martin já topou o correr pelado por aí, já que a Elf desafiou ele. Então, não tem problema. Eu vou fazer com que a nossa Elf se torne parceira de crime do namorado. Faz sentido, gente. Os dois vão casar. Depois eu vou pedir pra Elf guardar essa comida que ela fez. Já que a geladeira não é minha, a casa não é minha, eu não consigo guardar isso daqui arrastando. Vai, Elf. Termina de comer isso daí e bora ficar de travessuras com o Martin. Olha a risada maléfica da nossa garota. Meu Deus. E os dois já são parceiros de crime. E ela tá super confiante porque... Tudo meu. Não precisa ter medo. A pessoa amada de Elf está por perto. É porque ela é ciumenta, gente. Quando ela não tá vendo o Martin, ela fica insegura. Quando ele tá por perto, tá tudo bem. Vou tirar essas vontades porque as vontades não estão contando. Deixa eu ver isso daqui. Beijar o Martin. E ela foi travessa com ele de novo. Dessa vez eu não consegui ver. Vamos beijar esse homem. E a nossa Elf vai precisar fazer um Pipes, tomar banho e dormir. Bora ver se ela consegue fazer tudo isso. Para de conversar com o Martin. Ela trabalha daqui a cinco horas. Então realmente, Martin, chega. Vai descansar um pouco. Porque a nossa Elf vai trabalhar daqui a pouco. O expediente da nossa Elf começa daqui a uma hora. E eu vou ir para o trabalho com ela. Mas não vou mostrar para vocês. Vou adiantar algumas coisas. E daqui da casa do Martin, gente. Dá para ver que tem uma cafeteria ali, ó. Que a gente não foi ainda. Mas podemos ir. E dessa vez, já que a gente já conheceu a casa do Martin. Agora de manhã, na sexta-feira. Eu acho que à noite, a gente pode curtir com os amigos. O que vocês acham? Eu acho interessante. Então, sendo assim, a gente se encontra em casa. Depois do expediente da Elf. Vou ver se ela vai ser promovida novamente ou não. Mas pelo menos, vou me esforçar. Então, até daqui a pouquinho. Olha que maravilha. Fim do turno da Elf. E ela foi promovida a ufóloga. Agora ela vai ganhar 30 simoleons a mais por hora. Chegando ao total de 102. Ela também recebeu o seguinte bônus. 576 simoleons. Porta de cautela. E janela inquebrável x 180. O próximo turno de trabalho dela é segunda-feira. Mas eu acho que ela estará em lua de mel. Gente, 843 simoleons. Temos 3.890 simoleons na conta. Que coisa linda. Chegamos em casa e a nossa Elf está assim. Com esta carinha de bolada. Porque ela está tensa. Já que ela está com saudade do Martin. E deixa eu ver o que eu preciso fazer. Eu vou mandar agora. Tudo isso aqui para o conselho geológico. Tudo que eu encontrei. E quis mostrar para vocês. Antes de mandar. E eu acho que no próximo episódio. Teremos elementos novos. Pelo menos. Eu espero que sim. Ela precisa agora tomar um banho. Precisa fazer um pips. O cabelinho dela assim trançado. Está muito bonitinho. É porque o cabelo dela acordou todo bagunçado hoje. Já que ela dormiu no caso do Martin. Então ela preferiu trançar ele para ir para o trabalho. E está muito linda. E além disso. Hoje estava muito quente. Como a nossa elfe vai precisar tomar um banho. Comer. Dormir um pouquinho. Antes de sair com os amigos. Eu acho que eu vou fazer isso no próximo episódio. E também no próximo episódio. Nós vamos escolher quem vai ser os padrinhos de casamento da nossa elfe. Eu acho que pode ser o da Quan. E a Gabriele. A Gabriele a gente não é muito amiga dela. Na verdade. A elfe não é amiga de ninguém. É. Ela mais é odiada do que amiga de alguma outra pessoa. Mas eu acho que poderemos chamar da Quan para passear conosco. O Cameron e Gabriele. Madeleine e Robin não contam. E a Tracy? Ela sempre esquece que conheceu a Tracy lá no trabalho. Não sei porquê. E como ela criou a antena parabólica. Esse alienígena foi lá no trabalho dela. Vai entender né gente. Cientista. Ainda bem que até agora. Ela não foi abduzida. E eu não quero que isso aconteça. Porque é só isso que falta. Mas enfim gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito. Inscreva-se. Porque aqui tem vídeos novos todos os dias. Às 5 horas da tarde. Um beijo. Até a próxima. E bye bye. Bye bye. Tchau. Tchau.